Are you ready? Acabaste por ir começando a... E de repente a gente olha para trás e diz God, já estão aqui Literalmente o mundo inteiro Que de alguma forma já foi Há uns anos atrás a gente dizia O mundo inteiro já foi ao sofá da pessoa X Tu neste caso Toda a gente... Embora tu Nestas entrevistas Vais entrevistando pessoas Com os diferentes setups e nos diferentes cenários Mas sim, olha Tenho, digamos assim Muito agradável ir acompanhando Um bocado esta tua jornada E esta jornada do projeto Que de certa forma com o tempo Tenho tido a oportunidade Em muitas dos teus entrevistados De poder ouvir Se em alguns é confirmação De pessoas com um elevado Valor acrescentado, que trazem um elevado valor acrescentado Para outras muitas das vezes também É uma excelente surpresa Ouvir um bocadinho de pessoas que normalmente Estão num backstage e que se calhar Não são tão, digamos Ou não se expõem tanto Ou outras que às vezes já desconhecemos mais Por uma participação um bocadinho mais estridente E mais social E aqui de alguma forma também O que sinto Destas entrevistas E destes momentos de partilha É de facto Eu diria Há aqueles psicólogos que têm a sua chese longa O João Pico também criou a sua chese longa Para que as pessoas possam com ele Fazer aqui um exercício quase de reflexão Sobre estes paradigmas do digital E portanto Sinto hoje um projeto desse Ou seja, as pessoas Acabas por, em alguns dos casos Mesmo as pessoas não estando conscientes Do que lá vão dizer Preparas a cama de forma A que o povo ali Estravasa um bocadinho Daquilo que Portanto Daquilo que lhes vai na alma Sobre o estado da arte Do mundo digital E aquilo que De alguma forma é o futuro Portanto Acaba por ser hoje Um projeto Eu acho que Excelente E que de facto Não encontra paralelo No contexto aqui Se calhar Português Do digital em Portugal Ou seja Teres aqui a verdadeira Digamos A verdadeira chese longa Não do psicólogo Mas do João Are you ready?